Não há o que fazer Nem nada a dizer Perderam um amigo melhor E agora calou Quem tanto falou E assim foi que tudo acabou Os planos sonhados E agora frustrados Se foram quando ele morreu A dor no jardim A tristeza sem fim Oh, como a noite custou Para mim Raiou o dia E a noite chegou ao fim A turma então se abriu E a fé ressurgiu Raiou o dia E o sol despontou Enfim A vida então brilhou Quando o dia Arraiou O anjo A visão O ser em sua mão As bodas A água E o pão Mas tudo passou A turma Levou O filho que amava E criou Na hora Da morte Tentando A sorte Disseram Ele é tão comum No entanto Maria Sabia E sentia Que o seu Filho Ressuscitaria Raiou o dia Raiou o dia E a noite Chegou ao fim A turma então se abriu E a fé ressurgiu Raiou o dia Raiou o dia E o sol despontou Enfim A vida então brilhou Quando o dia Raiou o dia Raiou o dia E o sol despontou Enfim A vida então brilhou A vida então brilhou Quando o dia Raiou 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 o dia